Tá pintando um clima legal Uma troca de olhar entre a gente Entre a gente O teu cheiro ficou pelo ar Eu me apaixonei de repente Tão intensamente Você me olhando toda sensual Com esse teu jeito de mulher fatal Mas desse jogo que eu ando carente Eu faço de tudo pra gente se amar Não sei dessa noite não pode acabar Se a gente ficar vai ser quente Eu já tô no clima e você também Eu fico pensando em ir mais além E tem o teu jogo querendo ganhar Tá rolar O povo ardente de uma paixão Não fica brincando com meu coração E deixa aqui uma água pra gente rolar Toma do pacote Tá rolar Eu já tô no clima e você também Eu fico pensando em ir mais além E tem o teu jogo querendo ganhar Tá rolar O povo ardente de uma paixão Não fica brincando com meu coração E deixa aqui uma água pra gente rolar Tá pintando um clima legal Uma troca de olhar pra jogar entre a gente Entre a gente, entre a gente O teu cheiro ficou pelo ar Eu me apaixonei de repente Tão intensamente Você me olhando toda sensual Com esse teu jeito de mulher patal Não faz esse jogo que eu ando carente, carente Eu faço de tudo pra gente se amar Não sei dessa noite não pode acabar Se a gente ficar vai ser quente Tá rolar Eu já tô no clima e você também Tá rolar Eu já tô no clima e você também Eu já tô no clima e você também Tá rolar O povo ardente de uma paixão Não fica brincando com meu coração Eu já tô no clima e você também Tá rolando tudo pra gente 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 Com certeza vai rolar Vai rolar Valeu Maravilha